Estes são, portanto, os factos. Vamos agora à análise hoje com a Cátia Bruno, jornalista do Expresso. Cátia, bom dia. Bom dia. Temos que começar, obviamente, pela admissão de Varoufakis, que foi o dado novo desta manhã. Surpresa para muitos, talvez não, nem por isso para alguns, o que é verdade é que muda o protagonista. Claro que os problemas da Grécia não se resolvem porque se muda um ministro, não é? Mas esta ideia de que, não estando Varoufakis, há como uma mais facilidade em dialogar com a Europa, será que vai vingar esta ideia? Bom, esta é uma estratégia de mudança de forma e não de conteúdo, não é? Portanto, aquilo que acontecerá nas próximas reuniões do Eurogrupo é que a Grécia vai ter um novo representante e, portanto, é uma forma de tentar pôr o ônus nos credores que já não podem invocar as más relações com Varoufakis e os problemas de relação que têm havido. Em termos de conteúdo, provavelmente não mudará muito, até porque os nomes que têm sido falados do ministro da Economia, que eram os statakis e o vice-ministro das Relações Económicas, Euclides Acalotos, são, ao menos, da linha tradicional do Siriza, economistas de formação marxista clássica e que vão, provavelmente, insistir nos mesmos pontos que Varoufakis insistia, nomeadamente a renegociação da dívida. E, em princípio, será essa, esta semana será a grande semana do primeiro embate entre estas duas ideias para a Grécia. De qualquer forma, e voltando agora ao que interessa, que foi o resultado do referendo, é com esse peso da vitória, e não foi uma vitória por um ou dois pontos, foi uma vitória perfeitamente esclarecedora relativamente a quem votou no não. É com esse peso que Tsipras vai apresentar amanhã na Europa. E agora, até com a facilidade de não ter lá o elemento perturbador. Até que ponto é que a Europa fica sem muitos argumentos para não aceitar, pelo menos umas primeiras propostas que venham de Atenas, o que é que é esperável desta semana, no fundo? Em primeiro lugar, devemos ter hoje a reunião do Banco Central Europeu, que vai ser decisiva para perceber a curto prazo em que Estado fica a economia grega, antes de se perceber qual será o rumo das negociações. Minha da mesa é a banca. Se o Banco Central Europeu optar por não aumentar a linha de liquidez de emergência, os bancos gregos vão ficar completamente descapitalizados. Já o Financial Times falava ontem na possibilidade de se baixar os levantamentos máximos para 20 euros por dia e não 60, o que dá para perceber a gravidade da situação. Portanto, essa decisão vai ser decisiva antes de tudo o resto. Depois vamos ter as negociações políticas e essas vão ser importantes para perceber de que forma é que a Europa se senta agora à mesa. Sendo que o resultado foi tão expressivo que Alexis Tsipras vai sentar-se à mesa com uma cartada muito melhor do que se sentava antes, porque os líderes europeus apostaram ao longo da última semana que o sim iria vencer, apostaram que as filas nos multibancos iam ser suficientes para que as pessoas votassem sim e que, portanto, não iam estar perante esta situação. E a verdade é que ela aconteceu e agora vai ser preciso negociar de uma outra maneira. Vamos esperar para ver o que é que dá cá. Muito obrigado pelos comentários e pela análise à complicada situação que se vive na Grécia.